Me chamou o livramento? Sim, chamei. Por favor, senta aí. Pois não. É que alguns alunos do segundo ano vieram reclamar que a revisão da matéria da prova está atrasada. Atrasada? Não, não tem nada atrasado, não. Bom, eles disseram também que você praticamente não deu aula nesses últimos dois dias. Não, não é bem assim, livramento. Eles estão exagerando. Ora, Atras, eu já ouvi aluno reclamar por excesso de aula. Agora, por falta de aula é meio raro, né? Talvez eles tenham alguma razão nessa sua reclamação. Sabe o que é, Atras? Será que essas suas, digamos, manias não estão atrapalhando o seu bom rendimento? Manias? Mas que manias? Os meninos disseram que você gastou praticamente a aula toda para lavar uma camisa que havia sido machada de chocolate. É claro, livramento. O que você faria se tivesse no meu lugar? Eu não podia dar aula com a camisa suja. E se eu não lavasse na hora, aquela mancha não ia sair nunca, livramento. Mas, Thales, pensa bem, Thales. Esse negócio de comer de luva, lavar as mãos não sei quantas vezes por dia. Isso, isso pode... pode ser mais que uma simples mania, né, Thales? Simplesmente não é uma mania, não, livramento. O nome disso é higiene. Se você soubesse o número de coliformes fecais que tem, por exemplo, numa maçã... Thales, eu tô te falando como amigo. Às vezes, esse excesso de zelo pode se transformar numa coisa mais grave. Eu sei de pessoas que... Fica tranquilo. O livramento tá tudo sob controle. Olha, eu não tenho problema nenhum. Eu só sou higiênico e organizado. Agora, quanto à matéria atrasada, pode deixar comigo que eu compenso na próxima aula, tá? Ah, falar nisso, eu tenho que ir agora. Com licença, vindo. Com licença, livramento. Nossa, eu adorei. Ficou lindo. Ficou demais, ficou demais. Ai, gente, eu acho que a gente vai arrasar, sabe, com esses novos figurinos do show. Ih, meu Deus do céu. Que roupas são essas, gente? Peraí, vocês vão pra balada esse mesmo, nessa hora? Não, meu amorzinho. A gente tá experimentando o novo figurino do show. É, tá muito bonito mesmo, hein, roupa? Se vocês não saírem na capa da revista de música, vão sair na capa da revista de moda. Rita, você tá muito linda com essa roupa. Tá uma gata. Obrigada. Você acha, Jita Peg? Claro que eu acho. Aliás, pra não dizer que tá perfeito, tem uma coisinha só que podia mudar. Essa sua peruca tá um pouco estranha no seu rosto. Eu acho que você podia tirar a peruca, porque libera mais seu rosto. O que é bonito é pra ser. Obrigada. Muito obrigada, Jita Peg. Eu vou levar essa dica assim, pode deixar que eu vou tirar ela, Mas agora, vocês podem sair? Hã? É isso aí. Vamos, vamos, vamos saindo. Vai, 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 vai. Vamos? Chá. Vamos, fazia o quarto, galera. Vamos lá. Ih, mete o pé. Você viu isso, Juju? Mas me atacou, sabe? Quase me beijou. É, agora ele começou a dar bandeira. Tá rindo, né? Vai pra você. Olha a pipoca. Oi. Tudo bem? E aí, como é que você vai? Ah, vou indo, né? Não sei pra onde, mas eu vou indo. E você, como é que vai? Ah, eu também, também tô indo. Também não sei pra onde, mas tô indo. Valeu. Maria Cláudia. Pode falar, você. Não, fala pra mim. Olha, é o seguinte, eu tentei ficar longe de você, Maria Cláudia. Eu tentei mesmo, mas acontece que eu tô morrendo de saudade, sabe? Jura? É. Ai, eu também. Eu também, Alê. Eu não tô aguentando de saudade, sabe? Muita, muita mesmo. Então, a gente... A gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.